MÚSICA 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 As galinhas capotam todo Atrás de milho, negado MÚSICA Atrás de milho milho, ó. Tá bom. Bora, negado. Café com leite, ó. Merenda. Olha aí, negado. As duas irmãzinhas aí, ó. As duas irmãzinhas gêmeas. Coisinha linda. Safadinha. Olha aí, ó. Negado querendo brincar, ó. Chegando meu short todinho, né, bichinho? A camisa. Ei. Aqui não. Aqui dói. Aqui. Aqui. Tchau, tchau.